E aí Mano esse é o meu time velho Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro? Nossa! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Ah! Bateu no chão e bateu na cabeça do cara Aliás Agora eu vou sentar Ela dança, ela dança Ela senta, ela senta, ela senta Ela senta na cadeira Ela senta na cadeira Ela senta na... Esse é o funk do Acre Oh! Falando nisso cara, a tocha olímpica Passou hoje aqui mano, nossa que alegria mano Mudou, mudou tua vida? Mudou o Acre totalmente Porque agora tem fogo Caralho aqui Agora tem fogo moleque Pra você tá louco Vou ficar no meio Vou ficar feio na bexiga também Ó, tá formado hein Ô Tó, se eu morrer aqui na área Guarda você hein Luís tá aqui galerinha Me ajudem Ele puxou, não acredito Vara ou atáfora? Luís puxou? Mentira É mentira é bexiga Nele não É outro Faleceu, água na cara, escoveu o dente dele Tem café Água na boca Eu errei a boca Eu vou ficar na base hein Passei a cal Água na... Água na boca Mamacita Mamacita Tem aí Gordt Aonde? Aonde? Aonde galerinha? Aonde galerinha? Cuidado Gordt Vira pro lado Não peguei não Aqui ó, vem Gordt Me ajuda, boa água na boca Mamacita É Luís, é Luís É Luís, é Luís Mamacita Mamacita Eu vou jogar água na cabeça dele Cadê ele? Vé ele não tá na base Ele ruxou bem Faleceu Cleimor, idosinho da vida Que o topo aí na ganância Ó como eu vou matar ele ó Só se liga Ó lá, vai morrer ó Morreu Um, dois, três e... Meu Deus do céu velho Mãe Tinha até sair o finão Faleu Tô, eu tô, tô, tô Tô, olo geral Vai pra trás, vai se caverna Ai, correu, correu, correu Caverna, caverna, correu Eu queria pegar uma faca, velho Não, não, não pega não Leva sério Aí, ó Faz mal uma faca Hummm Peraí, eu vou defusar Paga, 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 paga Puxa vida Que demêndia de gente na moral Não, o cara tá cagando o bagulho, ele não dá nada, mano, ele vai explodir, tá ali. Bom, agora nós ganhamos, agora eu posto o vídeo, hein, agora eu posto o vídeo, a gente ganha. Ok, vamos lá. Apaga o fogo. Tô com a Babilânia. Tão quicando o Luiz. É, o toque tá quicando o Luiz. Eu vou dar zero se eu consigo. Ai, caralho. Ah, que mentira, mano. Ondeu. O cara, eu tô muito tirando na boca de água e não morre, velho. Tá na B, tá na B, tá na B. Não deu, não deu, não deu, não deu, não deu. Ah, não deu, tá bom. Não vai dar, não. E tu volta. Não. Vamos aqui no caminhão, um bonde da água, vem, vem, vem. O caminhão pipa. O caminhão pipa aqui do... Ó, vem dois caras aí toda vez, ó. Mete água na boca dele. Escova o dente dele. Ó. Que isso, velho? Recebi-lhe uma bombada na boca. A unha morreu já. Um, papapá, tomou água no pênis já. 7 de HP. Vai alguém meio largo, deixa eu ficar aqui na... Ah, já tá, já. Passou o lixeiro. Meu Deus do céu. Vai dar não. Passou o lixeiro tem o meio. Vai dar não. Não acredito, capa. Tá bom. Se não acerta mais nada, dei nada, dei nada. Agora já era, bem. O que que não é faz? 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 O que que não faz? O que que não faz? Vai dar bom, hein? Tô com fé, hein? Mamacita... Calma aí, galerinha. Passar cal aí, por favor. Tô esperando, Dói. Nossa, não mata essa água, mano! Pô, é água benta não, é? É água benta não, como ele... Agua benta mata, tá ligado? Agua benta mata, mano. É louco. É lobisomem ou vampiro, né? É. Novo modo PB. Bora, clon. Tô marcando o B, viu? Caralho, que susto. Quem tá com essa arma aí? Ah, é a arma do Tozo. Meu Deus, a voz de DS era esquisitona antes do rap da L11. É, mas a voz de menino. Caralho. Ai, ai, eu não matei, velho. Caminhão? Sim. Ah, ok. Marca aí, Gosta. Tô olhando a lixeira. Olha, marca só embaixo também. Olha lá embaixo. Aqui não passa não, viu? Tá lá ainda. Tem um cara aqui, Gosta. Meu Deus do céu! Aqui não passa não, viu? Mas ele não passou, tem gente na base. Ele matou de longe, mano. Ele não passou, ele matou de longe, mano? Ô, himpens. Weekly rull,不錯 a café aí. Onde que tem? Onde que tem? Eu? Eu preciso evaluating. Será que tem e-mail? Aqui é a Gank sem avisar. Fire in the hole. Fire in the hole. Não, 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 Riff roubou meu freck, tá aqui uma água no pé do cara, mano. 5k. Eu vou ter que jogar com ele. No record dele, tipo, tu mira no pé e me dá guerra. Ela é muito boa, cara, essa arma. Melhor arma do game, parece. Ah, eu tô roubando posição dos outros, tá vendo? Tomara que morra. Tomara que morra. Tinha que morrer. Tem que fazer uma bomba. Joguei um já, ai meu Deus do céu. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ah, aqui ó. Sem ninguém, ó. Ah, que isso? Isso que não joga na estompa. Em termos de responsabilidade com o seu bomb. Eu jogo na Chukyu. E D. Passou o MF, MF3. Mais um, vamo, vamo, time, vamo, time! Passou o casamato, dois! Tem casamato! Nossa, que cagada fenomenal. Ah, tem realmente o casamato. Tem um casamato. Camaleão, tem um camaleão. Tem um café. Tem um café, tem um café, tem um café. Tá aqui! Meu Deus, me ajuda! Minha nossa, meu Deus, tá me ajudando muito! Tô matando muito, meu Deus do céu! Morreu! Morrei. Nossa, mantei cinco, mano. Ah, tem a casa mata, eu tenho. Casa mata também tem. Ali sim, ah. Casa mata, eu tenho. Casa mata não, eu já matei a casa mata, mano. Não, tem outro. Tem mais de um, é dois? Tem mais de um, é dois, realmente. O cara não manda bem a vida, né? Vou jogar a minha bomba aqui. Como é que esse cara segura esse balão é engraçado demais, mano? Não, o engraçado é que ele puxa um pino do balão pra jogar... O balão é destruído. Como é que ele... Ah, não, não, não reparei nisso, não. Joga aí. Agora calma, cara. Joga aí. Joga, joga lá no... Tem um cara aí, ó. Casa mata, casa mata. Nossa, é verdade. Ah, não, não. Ele puxa o bico do balão, tá ligado. Ih, eu jogo. Realmente. Realmente. Atirei Realmente com a água, velho. Eu molhei e o Realmente fica polido da camisa do cara. Molhou a camisa do cara. É mais lógico você tirar Realmente com a água do que com a bala de sniper, velho. É complicado, né? Um cara tirar Realmente com a água. Meio, 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 meio. Era isso que eu tirei Realmente. Ah, só tem ele mesmo. Meio, meio. Ou ele planta ou ele planta, hein? Eu acho. Eu acho. What the fuck? What the fuck? Meu Deus, ele... Ele... Ele segura o dedo sem medo. Vai, Niguinho. Ok. Vamos sair. É. Tomou banha. É, foi. Tipo, eu botei... Eu botei essa música uma vez no... No início do... Essa música é... Eu peri o teu snap e eu tô usando na intro, né? Justo. Eu usava, aham. Não, tu tá usando agora de novo, tá? Tô não. Qual é a música que tu tá usando? Ela roça na minha. Ah, é? Tô usando dois. Vamos ver se eu botei essa música na intro, meu irmão. Tomei um rage... Muito louco. Eita, tu não. Ó, o vídeo sai pro canal, né? É fã. É, né? Vai seguir, né? Eu vou seguir. Eu tô pagando no seu canal, você coloca o que eu quiser, caralho. Fire in the hole! Fire in the hole! Não, não. Como assim tá? Ah, mentira, velho. Mentiu. Mentiu. Falou que me viu, tio? Não, realmente mentiu. Eu acertei a bexiga na cara do moço ali, não estourou. Mas, gente, é o Game F, vocês não viram, não? Passou? Ah, provavelmente. Ah, eu não menti, né? Quem tava no ar, eu tô passando, ó. Nossa, eu quase me mato, mano. Pô, gente, ah, volta aqui, ô, caralho. Tem dois aqui, ó. Eu quase me mato, mano. Mano, esse é o meu time, velho. Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro? Tá na arte. Nossa! Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, velho. A água bateu no chão e bateu na cabeça do cara, aliás. Você é louco, mano. 30 minutos de vídeo. Beleza, Deus do céu. A água bateu no chão e bateu na cabeça do cara, pô. A água bateu no chão. Não, fica em teu meio que eu vou falar, pô. Ai! Nossa! Agora você já ficou aí e agora fica aí também. É, né? Eu nem matei aqui, valeu, falou. Eu não chore, velho. Ah, não. Caminhão! Caminhão! Ele chovei. Ah, ainda tá lá no caminhão. Valeceu. Ai, tomei helmet. Ai, 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 ai. Me ajudem, me ajudem. Tem a, tem a. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, mano. O que é que tá lá em cima? Valeu, falou. Tem muito cara por aqui, ó. Deu ruim. Que fofinho. O cara tacou alguma coisa aqui. Água. O cara tacou um negócio aqui, ó. Coxa, coxa, coxa. Ah, o Tom não tava ali embaixo, não, mano. Tava. Tava ali embaixo. Tu é sério? Eu tava confiado que as minhas costas estavam seguras. O cara chega a enfiar uma na minha bunda e atira. Eu vejo que tava super seguro. Aleluia, meu pai. Eu acertei um tiro. Ah, meu Deus. Caminhão, caminhão, caminhão. Fui café, fui café. Fui café. Tchau, tchau. Tchau. Pitca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. morre aí morre aí que vocês vão ver olha a minha bala meio 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 em dois anda 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 vai vai mira ai dentro ah mano ele é muito lixo não pensa no time não anda 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 pica 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 vem comigo o cara deu no pé não acabou não calma ai mano deixa eu matar ele se ele tiver medo deixa eu matar ele não claro que não eu ia morrer dentro da ar você não ia ajudar meu deus desumiu desumiu pelo amor de deus nossa acabou a bala acabou a bala como assim tem água vai no rio vai no rio que tem do lado vai no torneio sumiu ué procura uma torneira ai cadê o maluco sei lá fei vou deixar tu morrer acho que eu não anda 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 pica 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 cara mata é 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 não é é é FIER INTO A HOLE! Sai, sai, sai! FIER INTO A HOLE! 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 Tem quantos? Mais de um? É dois? Só um! Vai da bom hein galera! Confia! Vai de Oxo! Tô rushando! Vai de Oxo! Ele tá naquele negação azul da base! . Fica aí, fica aí! Que eu tô dando a volta! Dando a volta aqui! NOOOOOOÇA! Um BOUCÃO! No meio da sua boca! Ele tava ordenando e isso não pegou velho! Não pegou! Meu Deus, cara! Vou colocar em câmera lenta ai, qual o efeito câmera lenta ai? Não... ... Aeee! FIER INTO A HOLE! Riffo e o Po é um animal. GG. E aí, Riffo? 10 anos com a mesma paciente e agora...